Pessoal, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Oficina. Esse aqui é um HB20, tá pessoal? HB20 e ele tem, pessoal, uma vibração dentro do carro aqui, tá? A gente tá com o vidro fechado aqui e a gente nota, tá? Ele marcha lenta, uma vibração de leve, tá? E aqui no volante aqui do carro, quando você segura aqui no volante, você põe a mão no volante, você sente uma vibração, você sente o volante como se estivesse atritando o volante, tá? Uma vibração no volante. 99% que é os coxins, né? Coxim do motor ou coxin de câmbio, normalmente é essa peça coxin. O que é um coxin? Um coxin, ele sustenta o motor, ele sustenta o câmbio e ele faz uma absorção, ele absorve ali as vibrações que o motor tem, tá? O motor em funcionamento, ele tem vibração, ele vibra, ele chacoalha. E para não transmitir essa vibração, esse chacoalho para a carroceria, existem esses coxins de borracha, hidráulicos, tá? Que fazem a absorção dessa vibração do motor, tá? Então, normalmente, tá? Normalmente é coxin, tá? Eu vou ligar aqui o carro, não sei se a gente vai conseguir pegar com o áudio aqui. É meio difícil, vamos ver. O carro está funcionando, tá? Vou acelerar um pouquinho. Esse aqui não está muito forte, tá, pessoal? Está levemente, ok? Mas tem um ruído, tá? A gente percebe aqui dentro do carro, com o vidro fechado, a gente percebe um ruído dentro do carro e uma pequena vibração. O volante, ele vibra um pouquinho, tá? Vou mostrar lá o coxinho do motor do lado direito para vocês, como é que ele está. Vamos lá, vamos embora lá, ver. Olha aí, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó. O coxinho é essa peça aqui, tá? Esse aqui é um coxinho, tá vendo? Deixa eu virar aqui para cá, ó. Ó o motor aí, né? Motorzão. E esse coxinho aqui está segurando o motor aqui do lado direito, ó. O que a gente nota aqui, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Quebrado, tá? Olha, essa borracha aqui, você já vê que ele está quebrado, tá? Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Ok? Ele fica dançando para um lado, para o outro, tá? Quando você tenta arrancar com o carro, com o motor aqui, ó. Você vê ele dançando, tá? Ele vai para cá, vai para lá, fica mexendo aí, tá? Então, borrachinha quebrada nas laterais aí já é um indício, tá? De que ele está com um problema, tá? Beleza? Olha aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Onde que está? Que me fugiu aqui. Olha lá, ó, pessoal. Ó, rachado, tá? Olha os rachos aí na bordinha dele aí, ó, tá? Se você começa a ver ele assim, ó, rachado, ó. Deixa eu ver se eu paro aqui para mostrar para vocês. Ele está dançando para um lado e para o outro, tá? Então, vamos substituir essa peça aqui. Está calçar o motor por baixo, o cárter, ok? Soltar os parafusos de fixação, remover essa chapa aqui, esse suporte superior do coxinho. Soltar os parafusos aqui da carroceria, que é preso o coxinho. E colocar uma peça nova, uma peça original. Vou mostrar a peça para vocês agora. Ó, pessoal, tá? Soltamos aqui as porcas, ok? As porcas aqui. Soltamos aqui o parafuso, tá? Essa porca aqui. Ó, pessoal, muito importante calçar o motor por baixo, tá? Tem um macaco aqui embaixo, ok? Um cavalete, quer dizer, um cavalete sustentando o motor, tá? Não pode soltar essa peça aqui, esse suporte do coxinho, sem estar calçado embaixo o cárter, ok? Foi removido o protetor de cárter e calçado o cárter, ok? Devidamente ali, tá? Então, olha só, o que a gente nota aqui, ó? Dá um zoom aqui, ó. Olha aqui, pessoal, ó. Está vendo o racho aqui, ó? Eu vou tirar aqui a peça. Está quebrado, tá, pessoal? Por isso que tem aquela vibração. Tirei a peça. Vou colocar aqui. Ó, olha aqui, pessoal. Olha isso. Dá um zoom, por favor. Aumenta aqui, ó. Dá um zoom. Um zoom e isso no racho. Ó, pessoal, está quebrado, pessoal. Tá, ok? Isso aqui não é legal, tá? Fica fazendo, desloca o motor, tá? E a vibração, ok? Lá dentro do veículo, lá. Dentro do veículo. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui a peça nova para vocês aqui, ó. O dono providenciou, tá? Isso, ó. Uma genuína. Olha aqui, ó. Uma Hyundai. Olha aqui, ó. Uma peça genuína, tá? Nós vamos instalar ela, ok? Vamos colocar ela. E a gente vai fazer o teste lá dentro do carro. Parafusos, tá? Solto aqui, ó. Soltamos dois parafusos. Um aqui. Um aqui atrás, aqui, ó. Desse lado aqui, tá? E uma porca aqui, ó. Ok? Essa aqui é a porca. Aqui não está meu dedo aqui, ó. Porca, tá? E a peça, então, já está pronta para remover ela, ó. Essa aqui é a peça quebrada, tá? Quebradona. Aqui a peça nova. Deixa eu colocar aqui no pão. Isso. Ó, lembrando, pessoal, um detalhe aqui importante, ó. Que tem um pininho aqui, tá? Esse pininho vai casar aqui, ok? Com o suporte aqui, ó. Beleza? Esse é o suporte e verifique se ele encaixa perfeitamente aqui na hora, antes de apertar. Não deixe ele ficar encavalado, tá bom? Vamos colocar aqui a peça aqui. Vem comigo aqui. Ó, só encaixar ela lá. Ó, encaixa ela. Isso. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui a porca. Ó, essa porca aqui. Que vai sustentar aqui, ó. Segurar o coxim. A carroceria. E são dois parafusos aqui, ó. Ok? Um parafuso vai aqui. Tá? Ok? E o outro do outro lado aqui, ó. Legal? Ó. Sempre, pessoal, rosqueia com a mão, tá? Se possível, tiver espaço com a mão. Por quê? Para não pegar a rosca torta e estragar as roscas. Ok? Vai dar um trabalho medonho. O suporte está aqui. Vamos pegar aqui o suporte. Ok? Pode já colocar o suporte. Aqui, ó. Aqui. Isso. Ó, encaixou. A gente verifica aqui, ó. Que ele já fez até um barulhinho aqui, ó. Ok? Deixa eu pegar essa porca. Isso. Que sustenta. São mais duas porcas aqui. E, ó. Ok? E o outro parafuso, tá? E a gente vai dar, apertar e dar o torque devido. Ok? E a gente volta lá dentro do carro com vocês aí. Beleza? Será que parou a vibraçãozinha? Aquela vibração que tinha? A gente percebia aqui um barulho aqui, um leve barulho. Não era muita coisa, tá? Mas um barulhinho até que, assim, incomodava um pouco. Vamos ver aqui. Vamos dar a partida aqui? Ó, tá funcionando, ó. Ok, tá funcionando. E, vamos lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Parece, pessoal, que o carro tá desligado, ó. Tá? A gente escuta o barulho do motor porque o capô tá aberto. Olha lá, o capô tá aberto. Mas, no volante aqui, ó, a gente não sente nada. Não sente mais nada no volante. Então, é a dica essa, tá, pessoal? No volante aqui, se você tá sentindo muita vibração, ó, parece que tá desligado. Não sente nada. E o barulhinho parou. Tá bom? Ficou essa dica aí. Você consegue dar o diagnóstico colocando a mão no volante e sentindo ali uma vibração, tá? Que vai ter no volante do carro, no habitáculo aqui, no compartimento aqui dentro do carro. Você vai sentir essa vibração, esse ruído. E parou. Parou tudo aí. O que tá tendo lá agora é normal. Tá bom? Ficou essa dica do Se Liga na Oficina. E, se você não é inscrito, seja inscrito em nosso canal, ok? E não esquece de ativar ali o sininho, que quando um vídeo novo sair, você já é notificado. Um abraço! Até o próximo vídeo! Valeu!